Eu me chamo Tenório, de apelido, meu nome é Teonófrio Edson Santos. Entrei na Casa Oriental no dia 1º de abril de 1954, porque a minha irmã ia ser operada de atendicite e precisava de um menino para entregar. Em Brulho, varrei a loja, varrei os passeios, então era para eu ficar lá um mês. E acabei, eu gostando do serviço e eles também de mim, fiquei lá um bom tempo. Fiquei do dia 1º de abril de 1954 até 1º de abril de 1984. Comecei a ganhar o salário mínimo quando eu entrei de R$ 250,00 em cruzeiro. Fiquei lá 6 anos com salário de R$ 250,00 em cruzeiro. Depois, me subi para um salário mínimo. E isso me pagava direitinho, gostava muito de mim, odeio, todo mundo trabalhando certinho, como meus colegas de serviço. E quando chegou em 1961, eu ia casar e não dava para mim viver com salário mínimo. Então, eu ia comprar o bar de dois irmãos. Mas aí, quando eu avisei ao senhor Nicolau, que eu ia sair da loja para comprar o bar de dois irmãos, aí eles me seguraram. De um salário mínimo, começaram a me pagar seis salários. Então, eu achei, em vez de comprar o bar, que era melhor eu ficar na Casa Oriental. Mas, nesse período, eu trabalhava com o senhor José Rosental, que trabalhava na loja, e o Calil, Abraão, e a minha irmã, que era a Zenaide. Aí, o José Rosental saiu, o Calil também saiu, a Zenaide casou, ficou eu. E, nesse intervalo, que todo mundo saiu, entrou algumas colegas de serviço, inclusive a Anitta, mais conhecida como Ana Pereira. Entrou também a Helena Santos, entrou a Leonina, quem mais que entrou? Isaura. Não, depois entrou a Isaura, casada com o advogado Vilmar. A Lucília. Entrou a Lucília Arantes. Essas foram as colegas que mais trabalham comigo, na loja. E, depois que todo mundo casou, eu fiquei. Fiquei na loja até, 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 1984, no dia 31 de outubro, de 84. E você conheceu muita gente? Conheci, conheci. Inclusive... Eu estou muito de freguês, até hoje eu não lembro de freguês. Inclusive, a senhora, dona Aminda, casada com o seu Zé Aires, que era eletricista, aqui em Caxambu, um dos melhores eletricistas que tinha na época. Pais da Solange. Pais da Solange, que era muito entendido mesmo, em eletricidade. que tinha duas filhas, né? E tinha um moço que tinha pedido de verde, que era filho da primeira senhora do seu Zé Aires. Que jogava bola no crado, inclusive eu ia lá jogar e encontrei com ele várias vezes lá no campo. E sobre o recibo da dona Aminda. E ela foi comprar lá, com a letra do recibo, que é minha, né? Que legal. E ela comprava quase só de mim, da dona Aminda. Que legal, né? Nossa, ela gostava muito de comprar e às vezes me esperava.